Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o IG do canal Encanador Chapado e eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês uma gameplay do PES 2020 COMPLETO! É, pessoal, não saiu ainda o PES 2020, ele não foi lançado oficialmente, ainda lança agora dia 10, amanhã, né? E, só que o que aconteceu é que já vazou em alguns lugares aí a mídia física, como sempre acontece, mas, todo ano, alguns lojistas, né, fazem aquela sacanagemzinha e vendem antes aí do tempo e acaba vazando o jogo e acaba saindo um monte de vídeo na internet e saiu um vídeo bem legal aqui com uma gameplay entre PSG e Juventus e a gente vai dar uma olhada aí, porque eu achei que tem algumas coisas legais pra gente ver é uma gameplay contra CPU, então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na gameplay e vamos comentar um pouco sobre essa versão final, agora, do PES 2020. Uhul! Então tá aí, galera, vocês estão vendo, é, olha que bonitinho aí, né, tá num estádio já que a gente não viu antes tá bem bonito, né, é, eu não sei o que parece, o Morumbi um pouco, mas não é, eu sei que não é o Morumbi, tá, não me xingue mas parece o Morumbi por causa da pista, né, a pista que tem de atletismo ali também, nem sei, ainda tem a pista de, ainda tem, né, no Morumbi ainda tem, ainda tem mas eu não sei que estádio é esse, é, mas tá legal aí, olha só, cara, é, é, o gráfico, né, a gente já tinha visto nos outros estádios, no estádio do Palmeiras também, mas de dia tá muito bonito, né, cara fica bem bonito, olha só a sombra, pode olhar essa percepção, esse é um trabalho que a Konami vem melhorando todo ano aí, no quesito gráfico, a iluminação do jogo, né, quanto, quanto de luz tem e essa verossimilhança com a realidade mesmo que eles estão conseguindo dar, é, pô, tá show de bola, cara, tá show de bola é uma coisa até que, o, né, a galera sempre falava que, quando eu jogava FIFA, né, que a gente não conseguia jogar no FIFA nem de dia, nem de noite, porque era, de dia tinha aquele negócio que você jogava em alguns estádios ficava aquela sombra horrorosa que, por conta do jeito que a iluminação era no FIFA, você não conseguia ver direito, né, ficava ruim, porque, sei lá, dava um negócio no seu olho, né, porque era um lugar muito escuro, outro lugar muito claro e de noite ficava feio, né, e no PES, a gente tá vendo isso que a Konami acertou a mão nessa iluminação e tanto de dia quanto de noite o jogo fica maravilhoso e fica muito bem, é, muito bem iluminado, né, fica bem realista a iluminação, eles conseguiram dar uma boa aí, né, agora outra coisa que a gente vai conseguir ver nessa gameplay é, é que, eu não sei que dificuldade o cara tá jogando, tá, eu vou supor aqui que não é na máxima, não é na dificuldade mais difícil mas, o que a gente vai perceber bastante como ele tá jogando contra a CPU é que aquilo que a gente já tinha falado na demo, né, na demo a gente não tinha tanto pra testar mas, aqui pelo jogo final, pelo jogo completo, eu consigo perceber que vai ficar, sim, mais divertida essa partida contra a CPU, cara, que é uma parada que a gente reclamava bastante pelo menos eu reclamava bastante, no outro PES, mas eu creio que vocês também que a partida contra a CPU era meio, era, 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 era travada travada no sentido de que você não tinha muita, você tinha até um pouco de liberdade pra atacar porque a defesa era, ela era sempre igual, mas você conseguia fazer algumas jogadas um pouco diferentes mas você acabava, depois de um tempo, você acabava percebendo que você tinha que ficar num esqueminha ali, né você ficava muito macetado pra defender, não preciso nem falar, né, eu já falei que várias, várias vezes que você sempre defendia do mesmo jeito, que a CPU só fazia uma jogada mas pra atacar também você tinha um pouco desse problema porque a marcação era muito retranqueira, né, todos os times jogavam meio na retranque e mudava o seguinte se você conseguisse fazer um gol no começo, né, mudava sempre a estratégia do time porque daí eles vinham com tudo pra cima e daí o jogo ficava muito fácil, você conseguia dar muito contra-ataque e fazer muito gol nesse aqui, eu percebo que vai dar um pouco uma mudança, né, de novo é uma partida só que a gente viu, mas todas as partidas que a gente já fez na demo, né, que eu já fiz na demo que eu já vi também, os outros caras e por essa partida que saiu do jogo completo vocês estão percebendo, até vocês estão assistindo aí tem jogadas variadas, a CPU arrisca a CPU tenta um passe mais, né, difícil que talvez ela não consiga e tal que é uma coisa que ela não tinha costume de fazer muito no outro jogo ela sempre jogava bem na segurança o toquezinho aqui, o toque comprido só se fosse uma bola muito boa e tal né, o lançamento na área também tipo, o cara às vezes estava se apertou o cara, né, ele não tem pra onde pra onde correr em vez de ele tentar rifar a bola cruzar na área de qualquer jeito pra ver se alguém cabeceia, nada não, ele ficava ali, tentava tocar pra trás daí errava o passe e você roubava a bola, né uma coisa que eu não tô vendo aqui o cara tenta às vezes, né, você fechou os espaços e tal e o cara tenta realmente ah, foda-se, vou jogar essa bola na área porque é melhor eu jogar essa bola na área e a gente perder ali na área do que eu perder aqui e a gente tomar o contra-ataque, né então, é legal isso dá pra ver que a CPU deu uma melhorada e ficou mais inteligente, né, ela não é mais macetada o, né, a coisa ruim disso, né de novo, eu não sei que dificuldade esse cara tá jogando ele não mostrou mas, é, o problema disso é que fica um pouco mais fácil aparentemente ficou um pouco mais fácil, né por conta de não ter essa essa pressão toda de fazer sempre aquela jogada que dá certo parece que ficou um pouco mais fácil mas eu acho também que é costume, tá eu acho que é costume, eu acho que não vai ser nossa, esse gol hídrico, né o Areola podia ter defendido essa bola cagar, mas é óbvio, né foi o Kimpembe que chutou, então tá certo porque o Kimpembe adora fazer cagada mas, é, parece que ficou um pouco mais fácil mas de novo, é aquilo que eu falei até no vídeo que eu fiz da demo sobre a CPU eu acho que é só a aparência que ficou mais fácil, tá porque, é, por conta desse estilo tá diferente, acho que se a gente for jogar na dificuldade lenda, por exemplo que vai ser a dificuldade realmente que, que, o que acontecia no outro PES, né no PES 2019 a gente não conseguia jogar na lenda porque era muito chato, né o time ficava, de novo, aquilo que eu falei ficava exatamente aquilo que eu falei, né retranqueiro e só jogava naquela jogada de cruzamento rasteiro por dentro da área então ficava muito chato por conta disso, né não é que, não era difícil assim nossa, a CPU, meu, me botou aqui na roda não, é porque era uma apelação, sabe e cansava e às vezes você não tinha nem velocidade suficiente do controle pra conseguir defender porque a CPU sempre vai ser mais rápida que você, né ela sempre vai pensar mais rápido do que você porque, né pensa assim, você tá controlando um jogador por vez, né os outros tão ali, a CPU que tá controlando mas a CPU não ela controla todos ao mesmo tempo, né se você parar pra pensar então a CPU sempre vai ter uma vantagem quando você jogava no Lenda no PES 2019 você tinha essa coisa e era muito chato os jogos não saia gol ficava um negócio horroroso bem sem graça mesmo de jogar e eu acho que dessa vez não, né eu não vi nenhum gameplay no modo Lenda ainda não saiu nenhuma mas eu creio que quando a gente conseguir jogar no modo Lenda aí sim vai ser aquele negócio pô, agora sim agora tá um desafio legal você tem que realmente se comportar de acordo com o time que você tá enfrentando, né você tem que criar uma estratégia pra enfrentar o time que você vai pegar vou enfrentar Juventus é um tipo de jogo vou enfrentar o Barcelona é outro tipo de jogo vou jogar fora de casa em um jogo vou jogar dentro de casa em outro então isso é uma coisa que faltava bastante, né principalmente nos modos offline aí, né a Master League e tal então eu creio que essa mudança que eles fizeram aí vai dar uma boa melhorada nisso e vai trazer de volta a diversão da gente jogar a Master League não só é é pela pra contratar jogador e tal que é uma coisa que a galera gosta bastante mas só pelo gameplay em si, né tipo você jogar do jeito só pra você se realmente se divertir jogando eu acho que já vai ser bem legal e estou esperançoso por isso, né cara fora isso a gente percebe que o jogo está bem parecido com o jogo da bem parecido não está igual vai o jogo da demo, né cara não vi nenhuma coisa assim que eu falasse ó, isso aqui todas as minhas partidas da demo que eu fiz eu não percebi não vi nada está bem parecido, né tão legais aí os times tal, né o PSG o Mbappé parece que vai ser uma apelação desganhenta pelo amor de Deus vocês percebam aí que ele está um monstro apelação completa fora isso os outros jogadores tem o Neymar que é bom pra caramba também o PSG parece que vai continuar sendo um time bom pra caramba que não, né já era no outro jogo a Juventus parece que vai continuar sendo meio lenta ainda principalmente contra no meio campo, né mas isso vai variar aí depende de como você jogar mas ainda é um time forte, né afinal de contas tem um jogador mais apelão do jogo chamado Cristiano Ronaldo no ataque então vai ser bem complicado jogar contra mas no mais é isso aí, galera é aquela gameplay que a gente jogou bastante na demo aí a Konami dificilmente ela faz igual a EA, né que a EA geralmente a demo é um jogo o jogo completo é outro, né aí já tem mudança da demo pro jogo completo e a Konami geralmente não faz isso, né o PSG geralmente a demo é igual o jogo final e é isso que a gente tá percebendo aqui agora por essa gameplay tá bem parecido mesmo não tá mudando muito e isso é uma coisa boa porque eu gostei demais da gameplay do PSG 2020 que a gente teve ali na demo, né cara então é isso aí a câmera também você pode ver que já, né aquela câmera nova nesse estádio novo aí também que a gente não tinha na demo dá pra perceber que muda, né você percebe que tem uma mudança legal que esse estádio é mais baixo, né ele não é tão alto quanto os estádios que a gente tinha na demo então fica bem legal da gente perceber essas mudanças mas no geral estou empolgado para jogar esse jogo amanhã porque porra tá da hora muito obrigado muito obrigado mas é isso aí galera por hoje eu vou ficando por aqui era isso que eu tinha pra falar aqui pra vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam e deixem aí nos comentários o que vocês querem também que eu traga aqui direto já no PS 2020 aí pra vocês, beleza? assim que eu tiver o jogo já vou começar a... não sei se eu começo já as séries porque, né tem que esperar um pouquinho pra sair os option file e tal, né pra gente fazer uma masterliga da hora com todas as transferências todos os uniformes já bonitinho mas do lixo ao luxo provavelmente já vou começar direto ali já vou começar dando na bunda do lixo ao luxo pra gente, né estrear com a perna direita aí aqui o PS 2020 beleza? mas no mais é isso aí vou ficando por aqui não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação também não esqueça aí de se inscrever no canal e clicar no sininho pra você não perder nenhum vídeo porque senão o YouTube não manda vídeo pra você faz isso, por favor é muito importante e também não esqueça aí de se inscrever nos outros canais que eu faço parte que estão passando aqui do lado da minha cabeçona beleza? no mais é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e até mais!